Ela inventou de acordar comigo agora Era fim de festa, tava quase indo embora Abri um clarão, eu achei que era briga Quando me dei conta, era ele o bonde das amigas Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Quando ela desce, acelera o grave Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas, arrastando um puro Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Quando ela desce, acelera o grave Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas Ela inventou o dia próprio comigo agora Era fim de festa, tava quase indo embora Abri o clarão, eu achei que era briga Quando me dei conta, era ele o bonde das amigas Sim, arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Quando ela desce, acelera o grafito Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas, arrastando um buru Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Quando ela desce, acelera o grafito Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas, arrastando um buru Meu barcode é massa! Ela inventou o dia próprio comigo agora Era fim de festa, tava quase indo embora Abri o clarão, eu achei que era briga Mas quando me dei conta, era ele o bonde das amigas Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Quando ela desce, acelera o grafito Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas, arrastando um buru Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Quando ela desce, acelera o grafito Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas, arrastando um buru Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas, arrastando um buru Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum